Se eu quero uma faca, eu tenho que utilizar o poder da lei da atração É que eu não gosto de reclamar, tá ligado? Pô, é uma faquinha, quem não quer? Mas assim, não é que eu não tô satisfeito Porém, eu ficaria muito mais satisfeito se eu conseguisse mais uma faquinha Ou uma casinha, né? Uma casinha Nightwish também é legal, bonita Eu quero outra, tá ligado? Ah, Felipão! Ah, meu Deus! Felipão! Eu não tava vendo na hora Meu Deus! Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO Eu apresento para vocês o Keydrop O site de abertura de caixas mais utilizado no mundo O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar Incluindo caixas baratas que podem te dar facas E acessando o link da descrição Ao utilizar o cupom DOG Você ganha 10% de bônus Além de 50 cents de graça Para abrir uma caixa gratuitamente Acessando o site pelo link da descrição Fazendo qualquer depósito com o cupom DOG Você pode preencher o formulário E participar do sorteio de dezenas de facas E uma skin extremamente rara Keydrop.com Segue a caldo cachorro Se você não está contente com as skins do seu inventário Saiba que você pode trocá-las agora E uma outra muito melhor Skinsmoking.com É o melhor e mais confiável site Para trocar skins de CSGO do mundo Acessando agora pelo link da descrição Você pode ganhar até 5 dólares de graça Basta clicar na foto de perfil Ir em reivindicar bônus E aplicar o cupom DOG Pronto! Agora seja feliz com a sua nova skin Sejam bem-vindos a mais um vídeo Mano, estou até agora nervoso Muito nervoso, muito nervoso mesmo Estou gravando isso, obviamente Depois de já ter concluído esse vídeo E, mano, até agora estou sem acreditar Foi o meu melhor drop Dentro do CSGO, dentro da Valve Na história, tá ligado? Estou incrédulo, mano Estou incrédulo Depois de muitos e muitos anos persistindo Abrindo várias e várias caixas da Valve Deu bom E o que aconteceu Do item que veio Vocês irão descobrir agora Eu só peço, por favor Vocês deixem o like no vídeo Deixem muito, muito like Se inscrevam no canal O meu sonho é bater um monte de inscritos Falta pouco? Não Mas também não falta muito Então se todo mundo se inscrever aí Vai me ajudar muito Estou até ofegante Indoacreditável Vamos lá Porque eu sei que o que vocês querem assistir É a continuação dessa história De todas as coisas que ela faz Brincar demais Ai, mano Não estou, mano É que eu não gosto de reclamar, tá ligado? Pô, é uma faquinha Quem não quer? Mas assim Não é que eu não estou satisfeito Porém Eu ficaria muito mais satisfeito Se eu conseguisse mais uma faquinha Ou uma casinha, né? Uma casinha Nightwish Também é legal Bonita Eu quero outra, tá ligado? Ah, Felipão! Ah, meu Deus! Felipão! Eu não estava vendo na hora Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Meu Deus! Caralho! Caralho! Mano! Não é possível, cara Não é possível Meu Deus! Mano, essa conta é manipulada pela Valve Ainda bem que é minha, dog Ainda bem que eu ganhei duas facas Meu Deus! Pô, da vida, mano Quanto é essa faca? Quanto é essa faca, vem? Cara, foi o melhor drop da minha vida Na história do CSGO Eu nunca dropei um bagulho desse nível Não tem nem anúncio pro bagulho 1.700 dólares Mano, isso ainda é acreditável, miado Cara, depois disso a Rushman eu vou ter que mandar pra vocês, galera A Rushman eu vou ficar de sorteio Meu Deus, rapaziada Mano, vamos ver isso daqui dentro do jogo Eu preciso ver isso dentro do jogo Galera, isso daqui, pra quem não tá ligado É uma fake Emerald É o melhor pattern depois da Emerald, né? Óbvio, a Emerald é muito mais cara Custa cerca de 3.000 dólares Essa daqui, uns 2.000 dólares Mas assim, eu vou reclamar do quê? Gente, eu não tô acreditando Mano, por um pouquinho Mas de verdade, não dá pra reclamar Vou reclamar, vou reclamar com o meu Emerald Tá tirando, mano Tio, imagina eu brotando no CSGO Free com essa faca Os caras vão ficar impressionados, mano Ainda mais que não vão saber que sou eu Meu Deus do céu, cara Água mole e pedra dura, rapaziada Tanto bate até que fora Obviamente não foi na minha conta, né? Isso nunca aconteceria na minha conta Jamais Cara, eu não tô acreditando isso Tem caixa ainda, rapaziada Tem caixa ainda E muita caixa E, guys A faca do caçador Águas claras Obviamente, vai pra onde vocês De verdade Vocês não precisam depositar em lugar nenhum Usar meu cupom em lugar nenhum Essa daqui Vou mandar, mano De graça mesmo Pra concorrer a essa faca É só deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Aí você tira uma print da tela Pode ser do celular Do computador, tanto faz E manda essa print pra mim lá no meu Instagram Me segue também no Insta E junto da print Manda o seu trade link E aí, assim que a faca liberar Eu vou escolher algum aleatório E a pessoa escolhida Vai receber essa faca do caçador Águas claras Fechou? Vamos continuar Vamos continuar abrindo essas caixas Porque ainda tem Mais de 40 pra abrir Não, eu não quero mais nada Tipo, pô Será que eu vou pedir música No Fantástico, Felipão? Não, não, não Não quero, não Eu não quero Eu não quero pedir música No Fantástico Assim, tá suado, tá ligado? Tá muito de boa, mano E eu não tô nem acreditando que eu ganhei duas facas Porque quando eu ganhei a primeira faca E ainda tinha muita caixa pela frente Tipo, eu ganhei nas 40 primeiras E ainda tinha mais de 60 Eu sabia que era provável que isso iria acontecer O problema, o problema não O mais legal foi a faca que eu dropei É isso que eu tô impressionado Assim, que eu tô anestesizado até agora Ah, mas eu já vi gente ganhando Sapira, Emerald Rubi Mano, o problema, rapaziada É que Assim, a melhor faca que eu já ganhei Pra vocês terem ideia Foi uma Uma Bowie Marble Fate Então eu tô muito impressionado Tipo, não é Vou abrir uma rápida aqui, ó Esse é o tal do Mula Acabou de chegar e ele viu A bizarrice que aconteceu A sorte grande Tu abre mais? Eu trago sorte, tá? Tem mais 16, mano Tem mais 16zinhas aí Mas vamos fazer o seguinte, ó Termina aí Demorou É, tá da sua Vai gravar? É, esse finalzinho só É tu que vai gravar, ele perguntou Só, é, tá gravando já Só o resquício Tá, o outro tem gravado Tchau, se tem mais uma faca Esquece Meu pai amado Ó Filho, já pensou bem Impossível, velho Vé que essa conta tá boa, velho Mentalizando Felipe não tá mentalizando Eu não tô, Felipe Deixa eu mentalizar Tá em troca Douradinho vindo Última, Ria Última eu nunca venho, você fala, né? Difícil, mas já aconteceu, você lembra? É isso aí, rapaziada Demos muito Muita sorte Juro E como eu tinha dito, né? Pelo segundo drop Esse primeiro Eu vou mandar pra um de vocês Então tirem print desse vídeo Deixem um like Se inscrevam Manda print lá no meu Instagram Arroba cachorro 1.337 Tem que me seguir lá também E aí eu vou escolher o ganho aleatório E vou mandar essa faquinha Então já manda o trade link junto Eu só vou mandar E você só vai receber E temos essa maravilha Mano, pra finalizar Merece uma montanjizinha Merece mais uma montanjizinha dela Manda bala, Gui É isso, rapaziada Tamo junto, valeu Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo Juntos no canal Cachorro 1.337 Falou! Juntos no canal Juntos no canal